Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, meu, se você gosta de mim, você gosta de ser, deixa o seu like no vídeo agora, beleza? E, meu, quem deixar o like, eu vou tá colocando aqui na minha cática, mas tem que deixar o like agora, ó, agora Eu vou contar até três e vamos ver quem consegue deixar o like antes de eu contar até três, beleza? Depois de eu contar até três, não vai valer mais entrar na cática, beleza? Então, vamos lá! Um, dois, três e pronto! Ó, quem entrou, entrou, então deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, a vila ainda tá tudo assim, mas pelo menos o meu avô e o meu pai limparam tudo, né? Ai, tá tudo cheio de gelo! Ai, aqueles caras, eles vão se ver comigo! Como eles ousam entrar na vila tentando sugar o tchacar da vila! Ainda bem que a gente conseguiu fazer isso a tempo! Ai, meu Deus do céu, viu? Tá tudo... Ah, que isso? Vovô? Boruto? Saruto? Ah, você tá me confundindo com o meu pai, ah, vovô! Não, Saruto, calma! O que que é essas coisas? Esses vinhos, essas bebidas, o que que é isso? Nada, não! Eu não tava colocando o dedinho no bolo, não! Você colocou o dedinho no bolo, vou colocar também! Não! Não faz isso! Que bolo gostoso! É pra gente comer agora? Não, é pro casamento! Que casamento? Você vai casar, vovô? Não, do seu pai e sua mãe! Como assim? Do seu pai e sua mãe! O meu pai e minha mãe vão... Eles não são casados já, não? Ah, não! Não, pera aí! Os meus pais não são casados? Não, eles vão se casar! Desde quando eles não são casados? Desde sempre! Ah, por que ninguém nunca me conta as coisas? Saruto, para de ficar bravo! Essa é a aliança que a minha mãe vai usar? Uhum! Não, não toca aí! Ah, imagina eu pedindo a Nara em casamento? Caruto, volta aqui! Não, a Nara não, a Tichuna! Nossa, a Tichuna ouviu isso, ela vai matar comigo! Tichuna, você aceita eu, Saruto, como seu legítimo esposo! Ai, eu aceito! Agora eu estou casado, vovô! Dá mais para casar com o Kawaii, eu não... Quê? Nada! Ah, vovô! Mas tá, isso tudo é para o casamento dos meus pais, então? É, isso mesmo! Ó, isso aqui é tudo para o tio Sasuke! Isso aqui também é para o tio Sasuke! Isso aqui é para vocês comerem! Não, para, Saruto! Esse bolo está muito gostoso! Não é para comer agora! Não pode, não pode! Ele tem um pequeno chantilly com um pouquinho de morango de muita chocolate! Não, não, não... Ai, eu preciso comer, vovô! Saruto, vai para lá! Você sabe que doce é o meu ponto fraco, né? Mas não, não! Vamos sair daqui, então, vem! Vem cá! Pode me soltar, eu já sou grandinho o suficiente! Vem cá! Então, peraí! Você está com o uniforme da Akatsuki? Você não fez o novo ainda! Ah, não! Mas eu gosto desse, vovô! Já esqueceu do Izuni, já? O que que tem o Izuni? A Akatsuki dele... Eu estou investigando, então é bom que você tire essa roupa de Akatsuki aí, porque é a mesma roupa da Akatsuki do Izuni que ele estava! E eu descobri que ele não era o chefe dessa Akatsuki! O que? Ele não é o chefe? Não! Quem é? É alguém por trás disso! Ah... Alguém que fez a mente do Izuni! Ah, é aquele... Ah, não! Zinuti! Eu vou enfiar esse Sidori! Eu vou jogar um Sidori na cabeça dele! Por quê? Porque ele está estragando todos os meus planos da minha Akatsuki! Cara, você tem que aprender a não perder a cabeça! A gente tem que tirar essa Akatsuki e colocar outra, então, de uma vez! Mas, você sabe se já tem alguns membros no Akatsuki dele? E se a gente fizer uma Akatsuki branca? Akatsuki branca? Como se fosse ser da luz, entendeu? Isso seria bom, vovô! Isso seria legal! Sim! Então, daí a gente tem que mudar esse preto aqui, tudo preto da roupa aqui pra branco! Pra ser a Akatsuki da luz! E o vermelho? A gente colocar aí o que no lugar do vermelho? Hum... A Ju, a Ju representa a paz! É, verdade! Ou verde também! Não, mas a Ju representa a paz! Tá bom, então! Vovô, você fez o que eu te pedi de ver novos integrantes de Akatsuki? Ah, eu vi! Tá, eu vou aqui, eu vou falar pra você! Pera aí, deixa eu pegar aqui meu papel! Acho que estava por aqui! Estava por aqui! Pera, pera, pera! Acho que está aqui, achei, achei aqui! Aqui, ó! Que isso? É que eu estava soltando um chidor e acabou queimando o papel! Me falha que você lembra quem você pesquisou pra entrar na nossa Akatsuki! Eu lembro! Tá, eu vou falar pra você, tá? Quem estava pra entrar na nossa Akatsuki, é, deixa eu lembrar, é um pau do... Ah, o Shikadai eu lembro! O Shikadai, é bom! O Shikadai? É, o Shikadai e o Akura! E a Gura! E a Gura! E a Cult! Alguma coisa assim! E a Gura! Esse mesmo! Esse mesmo! Eu já ouvi a história dele! Ele é um dos sérios espadachins atuais! Será que ele aceitaria? Aquele que a gente está investigando, que talvez ele seja um Jinjuriki das Três Caldas! Ele, se eu não me engano, é o neto daquele quarto Mizukagi, não é? Isso mesmo! Ah! Pode ter passado de geração em geração uma bicha de Três Caldas! É, isso então! É por isso mesmo que eu estou falando! Ah, interessante! Vovô, vamos fazer o seguinte! A gente tem três cores para fazer! O primeiro é trocar essa Katsuki nossa, colocar uma cor branca, você manda fazer? Pode passar no cartão do meu pai, tá bom? Ah, eu vou fazer isso! Ele deixa o cartão dele debaixo da cama dele, ele é muito bobo! Ah, obrigado! E, ó, a segunda coisa, a gente tem que falar com o Shikajai e com o Yagura! Uhum! E a terceira coisa, o que que era? Ah! Achar o Izune! E achar quem que ele está colocando naquela casca dele! É, tá, eu vou fazer isso! Enquanto isso, você dá uma olhada se ele está bem ali ainda na cama lá do Zutirra depois! Tá, eu vou dar uma olhada lá! Ah, vovô, meu pai, ele falou que você, na verdade, também falou que eu vou ter um irmãozinho novo! Eu acho que eu vou escolher o nome dele! Não, mas eu já escolhi o nome dele! Ah, como assim? Eu escolhi! Ah, e eu não posso escolher? Não! A minha mãe falou que eu podia escolher! Já estou vendo que você está ficando perto do bolo já de novo, hein? Você vai pra lá! Vai pra lá! Tá bom! Que nome você vai escolher pro meu irmãozinho? I-T-A-T-I I-T-A-T-I? É! I-T-A-T-I? Isso! Nossa, que nome legal! Gostou? I-T-A-T-I é o ninja mais forte da Akatsuki inteira da antigamente! Ele é o T-I-A mais forte que já foi presenciado! Parece que você estudou mesmo, hein? Nossa, ele tinha a espanhola senadora, aquele escudo muito legal! Nossa senhora! Se o meu irmãozinho for igual o seu irmão, vovô, ele vai ser muito forte! É, então... Eu acho que eu vou treinar bastante esse Itachi! Ai, meu Deus do céu! Só que dessa vez eu não vou errar que nem o Izuni, não! É, eu espero, né? Eu vou te ajudar também! Tá, ok! Então eu vou lá rever algumas coisas, tá? Tá bom, então, vovô! Você cuida aí! Tá bom! Ai, eu vou lamber esse bolo de novo! E se lamber o bolo eu descobri, hein? Ai, meu Deus! Acho que o bolo tá muito bom! Chega de bolo! Se não, minha mãe vai descobrir! Ela vai acabar brigando comigo! Ai, por que tem um fogo aqui na minha casa? Apaga, apaga, apaga! Ai, meu Deus do céu! Viu? Essas pessoas sem rosto tentaram chutar outro chacar da vida ontem! Tá! Agora eu vou fazer o seguinte! Eu vou ir treinar esse meu novo olho! Acho que é a melhor coisa que eu faço agora! Tá! Eu vou lá treinar meu novo olho, então! Ahn... O que eu podia começar fazendo com ele? Ahn... Não sei! Poderia... Será que ele tem alguma habilidade especial? Como o Materato? O Kamui? Será que ele tem alguma habilidade dessa? Seria legal se ele tivesse, né? Ai, tá! Deixa eu lá treinar, então! Ai, ai, ai! Hã? Não, não é possível! Não é possível que esse cara voltou na vila de novo! Ai, maldito! Kawaki! Posso saber o que é teu engraçado? Ahn... Calma, 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 calma! Não olhe pra mim tanto! Eu quero te contar uma coisa antes! O que? Fala logo! Bom... Eu quero que você saiba que... Finalmente... Eu decidi que você vai realmente entrar pro meu lado! Que você vai aceitar os termos! Eu vou o que? Vai entrar pro meu time! Ou vai morrer! Eu nunca vou entrar pro seu time, Kawaki! Você vai entrar sim! Ou senão o que? Você vai entrar! Você vai entrar! Você vai entrar! Ou senão a sua... Sua amiguinha, Nara, vai ser destruída! Entendeu? O que? Você tá com a Nara? Eu estou! Não, não! Você já tava com a Titsuna! Você... Você pegou ela de volta também? É o Agni! Seu maldito! Seu maldito! Que as que você tem pra poder... Ela não é a mesma de novo também! Você sabe por que? Que você não vai poder fazer nada contra mim? Por quê? Pois olhe para mim! Olhe para mim! O que aconteceu com o seu rosto? É a nova transformação! Estou me transformando! Na coisa mais poderosa que você imagina! Meu Deus! Não, não, não! Meu Deus! Meu Deus! Que poder é esse? Meu Deus! Eu nunca vi um cara... Kawaki, eu nunca vou me juntar ao seu lado! Eu vou salvar a Nara e a Titsuna de você! Você não vai mesmo! Você não vai! Mais um poder! Que poder é esse? Como pode abrir? Isso! Só para você sentir mais último! Você gostou? Como você pode ser tão poderoso, Kawaki? Como você pode... Como você pode se ter tanto poder? Agora eu vou te falar uma coisa, garoto... Falha... Você tem pouco tempo para você se decidir o que você quer! Ou até o seu irmãozinho! Você que está para você vai entrar para o meu lado também! O que? Como você sabe dele? Ah! Não, eu quero até você tentar... Me destruir! Ah! Ah! Você não quer as pessoas da vilha! Ah! Kawaki... Kawaki... Espero que vocês tenham gostado disso Maldito como ele sabe do meu irmão Ele tá com a Nari Katizuna Ele quer mesmo que eu acabe com essa Katsuki Tá, então eu vou ter que fazer uma escolha Ou eu salvo a Vila e vou pro lado dele Ou eu fico pro lado do meu pai e deixo a Vila Porque ele tá muito poderoso Ai, qual vai ser a minha decisão?